E aí pessoal, aqui é a Paloma jogando as ranqueadas e enfrentando o Alex. Começou a jogada do Alex. Alex é um personagem de adivinhações, porque quando ele tá perto, numa jogada quando você cai, ele pode dar também o Lariate, que ele tem, e dar o agarrão. Então, é perigoso. E ele fica com essa porrada pra dar. Pega em cima. Mudou o meu golpe na minha cabeçada. E não para e vai vadia pra morrer. Ai, era... Eu acho que eu vou dar o Parry. Meu, lá vai ele com esse pé de novo. Tô começando a pegar esse golpe direito. Deixa ele vir. Sai daqui! Ah! Ele vai querer agarrar. Vai falar! Vai, Maria, morre! Vai! Vou chegar perto aqui, dando minha mãozada. Tentar agarrar. Meu Deus! Puxa! Não! Não! Cortado! Tudo isso? Cortado na cara do Jacky App, meu. Vai quebra! Vem! Que eu soltei meu power! Ó, enroelada na cara. O aqui mesmo. Que não pegou ali meu agarrão. Como assim? Fica aí. Vai que eu tô na vantagem. Ih! Meu, que empurradona é essa? Vai pra lá! Sai daqui! Fica quieto. Round 1. Fight! Nessa segunda rodada, ele já começa dando o agarrão dele. Não é pra dar o agarrão não, que é eu que dou, tá? Ah, por favor! Toma! Vem de novo. Vem em mim! Agora sim! Tchau, amigo! Meu combinho! Eita, não foi tudo. Fica aí no chão! Round 2. Vou só aqui. Ah, você então bate e cai fora, né? Eu nem doeu! Ai! Perfect não dá, né? Vai! Vai! Vai, porrada! Puxa vida, eu ia andar ali, meu plano não deu certo. Vai pra lá! Calma, quem dá a esperança! Fica aí! Toma! Yes! Puxa vida! Tudo nessa vida é posicionamento. Toma de novo que eu não desisti! E é isso aí, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Todo dia tem vídeo novo pra vocês. Até mais! Tchau! 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 Obrigado.